Hey Nubis! Eu sou Maurício Lucon. Eu sou a Tia Lu. E você está no canal Família Nubis! Tia, hoje nós vamos fazer uma fuga de uma prisão épica. Tio, eu amo fugir da prisão. Eu sei, fugir da prisão, tia, ou qualquer tipo de fuga. Ai, fuga é fuga, né tio? Fuga é fuga, fuga é fuga. Mas eu adoro também, de prisão, de dentista, de médico, de louco, de sapo. Eu gosto de tudo, tio. Eu gosto desse tipo de jogo. É empolgante. Então, hoje vai ser a fuga da prisão épica. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. É isso aí. Já aproveita e deixa o seu Nubi Like para a gente saber que vocês gostaram e continuar postando vídeo de Roblox. Roblox. Simbora para o jogo, tia. Bora lá. Tia, cadê você, tia? Cadê você? Você está presa em outra cela? Vai ter que se encontrar em algum lugar. Então, eu vou aí, tia. Então, eu vou aí, eu vou aí. Você veio na cela? Não, eu vou aí não. Eu vou atrás de você, né, tia? Então, a gente vai se fechar nesse caminho, né? Já estou saindo pelo duto aqui, tia. Eu também. Que é para sair na escadinha, né? Isso. Vamos lá, tia. Vamos lá, vamos lá. Ai, estou indo, estou indo. A gente tem que escapar. E ele já está vindo ali, tia. Você está adiantado. Não estou, não. Ele já está vindo atrás de mim ali, ó. Ai, que medo. Eu acho que você já está ali, já, tia. Será? Eu acho que sim. Se você não estiver, eu vou ver você correndo dele, tia, que vai ser engraçado. Não, tia. Olha lá, eu estou vendo você lá, ó. Vai, tia. Vai, tia. Vai. Não deixa ele te pegar, não. Não deixa ele te pegar, não. Eu vou ter que ir para aqui. Vai embora, vai embora, vai embora. Isso. Sobe a escada, tia. Sobe, sobe. Ai, estou subindo. Isso. Vai, vai. Isso. Subindo. Já estou vendo sua cabecinha ali. Agora ele não tem que pegar mais. Não, não. Vamos embora, tia. Vamos embora, vamos embora. Esse guarda noturno, viu, tio? Vamos embora. Não é guarda noturno, não, tia. Não, tio. É um guarda muito perigoso, viu? Ai, tio. Isso. Vamos embora, tia. Vamos embora. Vamos entrar pelo cano, tia. Entrando pelo cano. Simbora. Simbora. Já caímos aqui, já. Tem que ir fugindo. Me segue, tia. Me segue. Porque daí a gente chega mais rápido. Mais rápido. Vamos lá. Tia. Vamos lá. Esse aqui é do ventinho, né, tio? Ah, é o ventinho. Vamos embora, vamos embora, tia. Vamos embora, vamos embora. Porque cai, viu, tio? Vamos embora, tia. Eu estou passando muito bem. Cuidado que tem um furaco no meio, hein, tia. Tem um furaco aqui. Pula, pula, pula. Vai, 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 vai. Consegui chegar aqui. Fui, fui, fui. Consegui. Aê, tia. Simbora, tia. Ai, tio. Porque tem o catarrento lá. Ele não é muito limpinho, não. É, o policial é catarrento, tia. Tem que tomar cuidado com ele. As melequinhas. Simbora, tia. Passar pelos canos. Passar pelos canos. Aí. Não esquece que tem que vir aqui, ó, tia. Tem que voltar, porque tem uma alavanca, né? Alavanca pra poder... Isso. Ah. É verdade. Aciona a alavanca e aparece uma passarela. Aparece uma passarela embaixo. É o quê? Opa! Simbora, porque eu já tô aqui embaixo, tia. Ai, não tô enxergando. Você abriu lá o... Ainda não, pera aí. Um coisa. Vai lá, vai lá. Isso. Vai, tia. Vai, agora desce aqui. Aí. Já vem pra cá. Já vem. Já vem. Vamos subir a escada, tia, correndo, porque... Correndo, correndo, porque vocês estão fugindo, né, tio? É. Vamos, 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 tia. Aqui eu venho com, né? Tia! Agora é energético. Tia. Vamos beber um pouquinho desse energético. E eu quero ver você indo. Vai, tia. Vai, vai. Vai. Não para, não, tia. Não para, não. Não para, não. Caiu? Caí na minha amiga. Nossa, tia. Que noob. Não deu nem pra ver você caindo, tia. Não deu, tia. Eu vou te esperar no final, tia. Tá bom, tia. Vou te esperar no final, porque eu acho que você vai demorar um pouco pra passar isso aqui. Não, não. Vai, 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 tia. Vai, tia. Vai, vai. Eu já tô chegando no final aqui, hein, tia. Eu acho que sim, tia. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Já tô chegando quase lá. Quase, tia. Quase. Mas pronto. Não, não pronto, não. Não pronto nada. Vai, tia. Vai, tia. Já cheguei aqui na escada, hein. Tô quase na metade. Já cheguei na escada. Metade. Metade. Doze segundos depois... Vamos, 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 vamos. Vamos. Pra escada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Já entramos pelo cano novamente, tia. Entramos, entramos, entramos. Esquerda. Aí, tem uma escada aqui, tia. Pode vir. Pode. Sem medo de ser feliz. Pode, pode, pode. Cadê você, tia? Aqui, tia. Vamos, vamos, vamos. Isso, vamos. Vamos, tia. Vamos, 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 vamos. Ae. Pronto, tia. O que tem que fazer aqui, tia? Quebrar o vidro, tia. Ae, Pedro. Tia, os fãs devem estar achando estranho. Sabe por quê? Porque não tem muitos fãs. É verdade. E eu já vou falar por quê. Porque na hora que a gente gravou, deu bug, tia. Ficou um apagão, gente. Ficou tudo no preto. Então a gente voltou para gravar, tia. Simbora. Vamos embora. Pedro. Cadê você, tia? Ele está aqui. Vai, vai, tia. Corre. Não para, não. Não para, não. Não para, não. Tem que pegar a chave, tia. Tem que pegar a chave rosa lá, lembra? Então, vamos, 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 tia. Agora eu já vi que ele está atrás de mim, tia. Ele é o gema, tia. Eu já vi que ele está atrás de mim. Ele está atrás de mim também. O Pedro me deu uma portada, tia. Pedro. O Pedro me deu uma portada. Tem que achar a chave. Bom, a mãe já peguei a chave. Eu pergunto que está a chave. A chave está dentro aqui do... Isso, entra aí, tia. Pega a chave. Verde? Isso. Pega a chave aí na parede e aí já vem para cá para poder passar desse policial catarreto. Olha lá, tia, como ele é catarreto. Ai, eu não quero nem ver, tia. Ele tem os negócios saindo do nariz, tia. Ele escora atrás da gente. Vamos, tia. Eu vou te esperar aqui na livraria, tia. Aqui na livraria. Já estou eu e o Pedro Ox aqui, tia. Eu e o Pedro Ox. Vai, vai, vai que eu vou esperar você chegar aqui, tia. Vai que eu estou te vendo, tia. Vai, vai, tia. Aperta o X. Isso. Entrou, tia. Aê, tia. Se embora. Se embora, tia. Aqui, tia, a gente tem que fazer o quê? Alavanca, tia. Alavanca. Aqui, ó. Atrás, aqui, ó. Isso. Agora abriu uma porta aqui. Essa porta vai levar a gente para fora, tia. Vambora, vambora, tia. Vambora. Na verdade, a gente está saindo da prisão, né? Isso. Vamos lá, tia. Não é aqui, não. É aqui. Vamos, 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 tia. Vai, Pedro. Vamos. Já estamos na mina, tia. Na mina, na mina. São lá as minas. As minas. Vamos. As minas nos esperam. Vamos, vamos. Isso, tia. Já estamos nós três aqui juntinho. Vambora, vambora, Pedro. Aqui a gente vai dando lembro de nós onde a gente sai, né, tio? Tia, eu acho que aqui tem os negócios... Eu vou aqui. Não abre não. Tem os obstáculos. Olha o Pedro. Tem que ir passando, tia. Ele é abusado, hein, o Pedro, hein? O Pedro foi abusado, hein? Você é muito pro. Aí, tia. Tu veio rápido. Rápido, hein? Cuidado, tia. Aí. Tem que apertar um. Vou apertar um. E aí, do outro lado tem outra, tia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, não pode fluir. Quase, tia. Quase, não é foi. Não é foi. É verdade. Cuidado que tem a bolinha do seu. Eu sei, tia. Eu vou te esperar aqui, ó. Porque você vai ter que apertar aquela alavanca ali. Vai, vai. Isso. Você tá muito pro, tia, hein? Você tá muito pro. Vambora, volta. Isso, tia. Vamos que eu vou te esperar aqui, ó. Isso. Tia. Oi. Da outra vez eu lembro que tinha um segredinho aqui, ó. Passar por baixo dos... Dos... Da boca do negócio aqui, ó. Porque daí não pega na gente, entendeu? Mas da outra vez eu não tive problemas, não, tia. Mas eu tive, tia. Teve, né? Igual agora. Igual agora que eu morri, tia. O tia morreu. Vamos lá, deixa eu tirar esse negócio aqui, ó. Pronto. Vai, tia. Vai, vai. Já tá lá na frente? Eu tô chegando do ladinho. Do ladinho do Pedro. Vai, tia. Vai que eu já tô chegando aí. Tô esperando você. Eu tô chegando aí. Vai, vai. Vamos lá, tia. Vamos lá, vamos lá, tia. Cheguei. Vamos. Agora tem que ir pulando nas madeirinhas aí. Ai, quer. Até chegar ao outro lado, tia. Ai, quase que eu vou, tia. É aqui. É aquele sistema... Ob. Prisão medieval. É. Vamos, tia. Medieval. Vamos, vamos, vamos. Opa. Vamos, tia. Vamos. Eu tô indo muito bem. O Pedro tá indo na minha frente. Ai, quase. Ai, tia. O que aconteceu? Deu uma travada ali, tia. E eu acabei indo pro fosso. Entendeu? Ai, o tio foi espetadinho. Fui pro fosso, tia. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou de novo, tia. Vamos lá. Ó, tá vendo? Tá dando umas travadinhas no meu. É verdade. E aí, essas travadinhas me atrapalham muito, tia. Cuidado que tem os espetos, viu, tio? Vamos. Quase, tia. Quase, quase. Quase. Ah, é? Agora é os espetos, tia. Já tô te vendo lá na frente, tia. Eu vou lá. Vai que eu vou chegar em você. Eu vou chegar em você. Vai, né, tio? Ah, muito rápido, né, tia? Se eu não morrer antes, né, tia? Não morre não, tia. Vai. Eu já passei, tia. Já tô aqui atrás de você. Vamos. Subir a cordinha, tia. Vamos subir a cordinha. Cordinha, cordinha, cordinha. Vamos subir as cordinhas. Isso, tia. Eu vou esperar. Vai. Isso, tia. Tô bem atrás de você. Agora aqui as madeirinhas. Você sabe, né, tia? Madeirinhas que caram, tia. Eu já vi você caindo. Caiado, tia. Eu não, tia. Eu vi você tomando um caldo ali, tia. Já cheguei aqui do outro lado. Eita! Tia, não posso ficar te esperando. Não espera, tia. Porque o policial catarreto tá vindo atrás de mim, tia. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu tentar despistar ele. É, despistar ele, tia. Despistar ele, isso. Enquanto eu tô chegando lá na prova. Porque tem que apertar o botão lá, tia. Botão, isso. Tem que apertar a alavanca, senão não vai. Ah, opa, opa. Eita, alavanca. Fui, fui, fui. Ah, tia o Gabi pegou. Que noob, tia. Mas agora eu vou direto. Vai direto? Vou direto. Vai, vai, vai. Pegou você, tia. Pegou você. Eu, pra não ter problema, tia, eu já tô aqui, ó. Ah, é? Já tô aqui no elevator, tia. Vai, vai, vai. Ah. Vai. Isso. Você já apertou a alavanca? Vai embora direto, tia. Agora vai. Vai, 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 tia. Isso. Vamos, vamos. Vai. Ufa, ufa. Um, dois, três. Já apertou, tia. Olha. Tô vendo só seu sapato ali, tia. Tô vendo só seu sapatinho, tia. Isso. Vamos, vamos. Aí, chegamos. Aí, Pedro, distrai ele, por favor. Ah, tia. Tem que pegar o frango. O frango. Vamos pegar o frango. E aí, tem que pegar o frango e atirar nele, tia. Frango. Atira. Ó, atira o frango na... Tô atirando na cara dele, tia. Tá, tio? Tô, tô, tia. Vai, tia. Bate nele com o frango, tia. Frango, frango, frango. Frango, vai, 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 tia. Ficou quase. Aí, consegui. Conseguiu, tio? Consegui. Já explodiu ele, tia? Não, não. Já explodiu? Pega o frango aqui, ó, tia. Vai, 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 vai. Três dias depois... Aê, tia. Bateu nele. Deu umas pauladas nele, tia. Vambora, tia. Vambora, vambora, vambora. Que o Pedro tá ansioso, querendo... Ele tá muito empolgado. Já não dá pra eu voltar mais, tia. Olha lá. Eu tô vendo você vir da porta do ginásio. Eita, que aqui é o Missão Impossível. Missão Impossível, tia. Vamos? Mais laser, tia. Mais laser, tia. Vai, tia. Cadê você? Eu tô entrando aqui. Vai, vai. Isso. Passa checkpoint e vambora, tia. Ai, que medo, tia. Vambora, vambora, vambora. Vambora, tia. Vambora. Não para não, tia. Não para não, tia. Vai, isso. Vai, vai, isso. Já cheguei aqui no cano, tia. Já entrou, tia? Já. Vambora, vambora. Isso, tia. Que eu acho que a gente tá quase lá, tia. Quase lá. Estamos quase chegando. Vambora, vambora, tia. Vambora. Aqui eu estou pescadinha. Eu tô atrás de você, tia. Isso. Eu não vou nem pegar, nem apertar esse negócio. Não, tia. Não. Eu vou direto com a madeirinha aqui embaixo, tia. Aí eu vou aqui, já pego a outra, já coloco aqui do lado. Tia, mas eu tenho que pegar a madeirinha. Já coloco. Pega a madeirinha. Tem que pegar a madeirinha. Tem que pegar a madeirinha. Não. Isso. Tia, vai que eu tô indo aqui, ó. Eu não posso parar. Já cheguei aqui do outro lado, tia. Aí, aí. Agora sim, tia. Já tô aqui, hein. Já tá aqui, né? Vai. Vamos subir essa escada aí. Rápido, tia. Porque eu acho que já... É a lua? Não sei, tia. É a lua, é a lua, tia. A lua. E eu já peguei aqui a bazuca e já tô indo batendo nele, hein, tia. Vai, vai, vai. Atira pra isso de trás. Isso, tia. Vai. Não gobeia, não. Não gobeia. Ele vai atirar. Ele vai atirar. Ele vai atirar. Ai, 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 ai. Ele pisou em você, tia. Vai, vai, vai. Eu vi você ali caída, tia. Eu vi você caída. Vai, 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 tia. Eu atirei nele durante o tempo e ele não caiu, tia. Mas agora vai cair. 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 Vai. Ele se protegeu. Ele se protegeu? É, ele tem um escudo, tia. Agora não deu chance. Deu? Tchau, policial catarrantinho. Nossa, tu já é muito bom. Tchau. Explodiu, tia. Eu ainda não vou... Eu ainda estou livre da prisão, tia. Eu estou livre da prisão. Eu ainda não, tia. Vai, tia. Vai, tia, que eu vou te esperar. Aê, tia. Tia, ele virou omelete. Virou omelete com o nosso lançador de ovo, tia. Com os nossos lançadores de ovo. Simbora, tia. Porque agora a gente tem que fugir da... Vamos, a gente tem que fugir da prisão, tia. Um rumo à liberdade, tio. Vamos. Cadê você? Vamos, 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 tia. Vamos. Um rumo à liberdade. O Pedro só corre, tia. Mas o Pedro é muito pro. O Pedro corre para todo lado. Eu acho que eu acho que ele sabe saída. Eu acho que eu acho que eu não entendi, tia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, tia, vai, tia. Eu acho que o Pedro sabe onde está saída. Ah, tia. Agora eu entendi. Desculpa. É que eu sou meio lento para pensar, tia. Ai, que burro. Dá zero para ele. O Pedro acha do que eu acho que eu acho? Eu acho que eu achava que ele estava achando, tia. Vamos, tia. Pulo de pulinho de coelhinho, tia. Eita que eu acho. É a pipoca. Caiu? Caiu. Ai, tia. Que nuvem. Vai ter que voltar tudo lá, tia. Tia, sabe o que é isso? É empolgação para a liberdade. Vai, 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 tia. Vai que eu já estou chegando aqui. Eu também, ó. Eu vou até ser menos um. Vai, vai. Tia, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê sua cabeça, tia? Vai, mais um. Mais um. Mais um. Vai, tia, vai, tia. Vai que eu quero chegar junto com você. Vai, vai, tia. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Aê, aê. Isso. Vai, mais um. Sobe mais um. Mais um. Aê, tia. Aê, mais um agora aqui. Aê, tia. Chegamos, tia. Na liberdade. Chegamos, tia. Chegamos, tia. Chegamos, na liberdade. Impulso de pulo. Impulso de pulo, tia. Impulso de velocidade. Tio, você sabe. Não pula mais alto, tia. Eu pensei que pulasse, mas não pula. Tio, tem um segredinho. Se a gente for no verdinho, vai para o modo mais difícil. Isso, tio. Só que o verdinho, a gente volta para a prisão. Para a prisão. Mas eu não quero voltar, tia. Da outra vez que eu estava jogando, eu fiz isso e voltei para a prisão, tia. É a liberdade. Vamos tirar uma foto aqui, tia, com o Pedrão. Que lindo. Vai, aí, ó. Fotinho. Fotinho X. Aê, tia. Adorei. Nota. Nota, tia. Eu quero que você tenha nota para esse jogo. Como eu estou quase pro nesse jogo, vai dar 5,5. Aê, nota 5. Valeu, hein, tia. Aê. Esse jogo valeu, hein. Valeu demais. Tia, e tem uma coisa que vale mais do que isso. Eu sei. Ok. Beijos, tia. Vamos dar beijos. E os beijos vão para quem, tia? Para o Theo. Beijo. Para a Maria Sofia. Beijo. Beijo. Para a Emanuele. Beijo. Para a Julia Soares. Beijo. Beijo. E para a Nay e para a família dela. Beijo. E para todos os pandinhas também, né, tia? E para todos os pandinhas. É isso aí. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. É isso aí. Já aproveita e deixa o seu Nube Like. Para a gente saber que vocês gostaram e continuar postando vídeo de Roblox, tia. Que eu amo Roblox. Eu também. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.